Olá, eu sou Mônica Gibson, diretamente dos estúdios da Ducascopy TV, com mais um Economic Calendar. Vamos ver os anúncios importantes, agendados para segunda-feira, 12 de janeiro. Os mercados japoneses estarão fechados, pois é feriado do dia da maioridade. Os empréstimos para a compra de habitações da Austrália para novembro saem à meia-noite e 30. Os empréstimos se recuperaram em outubro da queda de 0,4% do mês anterior. Às sete da noite, hora de Greenwich, teremos os balanços orçamentários dos Estados Unidos para dezembro. O déficit diminuiu mais do que o esperado em novembro, por causa de uma crescente receita de impostos. Dois anúncios sobre o Japão saem às 11h50, incluindo os empréstimos bancários para dezembro. Os empréstimos continuaram a crescer em novembro, e há um ritmo mais rápido que o ganho anual de 2,3% registrado em outubro. A conta corrente de novembro estará disponível ao mesmo tempo. O superávit aumentou em outubro dos 410 bilhões de ienes do mês anterior. À meia-noite e um, teremos o monitor BRC de vendas no varejo do Reino Unido para dezembro. As vendas voltaram a crescer em novembro, impulsionadas por um forte aumento em vendas online. Você assistiu ao Economic Calendar de segunda-feira. Voltaremos com os anúncios importantes de terça-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho